Secretário de Estado do Assunto, Toponimia e Organização Urbana, Ramutu José, estão marcado no PNTL Esquadra Dom Aleixo, ralo-ona e ficção para vendedores roupa ou bralã em mutim. Secretário de Estado do Assunto, Toponimia e Organização Urbana, Zermano Santos Brites Dias, e a quarta-feira semana, Ramutu José, estão marcado no PNTL Esquadra Dom Aleixo, ralo-ona e ficção para vendedores roupa ou bralã em mutim, também ocupam espaço público, raneçam a estrada Nining no Valeta, onde dificulta movimenta emalaoain no transporte público. Germano Santos Brites Dias, ruso para vendedores, também ocupam espaço público, onde ralo-negócio, atumida para o mercado manleuana no Taibesi, onde for biba-na-guverno, atumida para a gestão de agro-cidade. A maioria tem que colaborar. Se a gente colaborar, nem é problema. A União tem que colaborar e a gente atua a dia. Se a gente colaborar, a gente sobe, a gente anuncia a gente, desde o momento, tem que ir lá. Se a gente mantém a fata, a gente atua a sobe. A União tem que ir lá. A situação, a cidade tem que ir lá, tem que ir lá. A cada que a gente, o povo toma, tem que cooperar com o governo. A pele contra o governo. O governo tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. Vendedor Ropo Obralang Aymutin Adelaida Ximenez, o governo, antes da levicação, prepara o look fatin, também o mercado rua, e a dililaram, labela acumulou na vendedores. O governo tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. O governo tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá. A gente cooperou com o Estado. A gente está pronto. A gente é o Fátima, a gente tem que ir lá, tem que ir lá. O governo tem que ir lá. O Secretário do Estado, o assunto topou nem a minha na organização urbana, serviço a mútua com o Ministério, obras públicas. Na autoridade de segurança, o controle do cidadão que continua ocupando espaço público e o município dele, o que negociou. Domingos 30 de Flávio Barros, RTTL